Corre que o papai vai pegar Alice Vai lá pra sala Alice, vai lá pra sala, vai lá pra sala Vai lá pra sala Alice, corre Alice, cadê o papai? Vai lá pegar o papai, vai filha Corre, 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 acha o papai, cadê o papai? Cadê o papai Alice? Cadê o papai Alice? Cadê o papai Alice? Cadê o papai Alice? Onde o papai vai se enfiar? Papai! Não é besta não, Diego! Pega ele lá! Pega ele lá, filha! Pega! Agora pega ela, né? Sacanagem de deixar pichar no barco. E eu vou picar. Eu vou picar. E eu vou picar. E eu vou picar. Cuidado! Em cima da cabeça. Olha que safada. Dá um beijo no papai. Fala, eu te amo.